Agora voltou no assunto, como que faz o falsete, o isto? Olha, você dá um grito, aí o grito você treme a voz, tipo... É outra pergunta, como que faz o isto com o melisma? O que você faz? Melisma é que as voltinhas, né? Aí você faz o grita e faz as voltinhas, tipo... Deixa eu ver... É... Vai, vai, vai! É... Isso é tudo O que é isso? Música Ao vivo, porque a gente sabe fazer ao vivo Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida E o produto da limpeira, merda, toda vez eu me lembrarei Ok, ok Inclusive nesse momento tem uma frase de baixo Os músicos estão lembrando dessas frases Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Não tenho mais noite a mim Não tenho mais noite a mim Não tenho mais noite a mim Música 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 Música